Bom dia galera, só ontem começou a perguntar bastante o sistema de condição Então eu vou filmar mais a parte do painel e quando eu falar a alavanca pra baixo é aqui que vocês sabem que eu vou estar mexendo E quando eu falar a alavanca pra cima é aqui puxando pra cima, correto? Vamos fixar mais no painel, vocês podem ver lá, ele tá no A, na condução A Deixa eu dar um zoom aqui, o veículo tá em movimento, vai ficar muito tremido, vocês estão vendo aí Então em movimento, deixa eu estabilizar um pouco aqui a imagem Aí, então é o seguinte, você estando no A, você não tem problema não, você pode mudar de marcha manualmente Olha lá, vocês estão vendo, ele tá em uma décima segunda, eu posso bater uma décima primeira Não tem problema não, eu vou fazer uma retomada, só que vocês observem o conta giro lá, ele foi pra 1500 giro Certo? Vou bater uma outra marcha, vou bater uma décima, olha lá O giro sobe, certo? Então eu posso fazer isso manualmente também, não tem problema, mesmo estando no automático Olha lá, eu vou bater uma décima primeira, sem problema, décima segunda já em seguida Não vai ter problema nenhum, eu posso usar o comando manual, mesmo estando no automático O que acontece? Ele estando no automático, ele vai cair o giro lá embaixo, você pode ver que ele trabalha lá praticamente no 1000, 1100 Que é a área verde, que é a área de condução econômica, que é recomendado pelo fabricante, onde você tem que dirigir Então você dirige naquela área ali, tá vendo quando aparece lá, que o freio com antecipação, ele me dá 5 estrelinhas Quer dizer que eu fiz uma boa condução, e se eu fizer numa subida, quando eu tiver num top, eu largar o caminhão antes do top e soltar ele Vamos ver se ele vai dar aqui, mas ele é muito chatinho pra ele te dar 5 estrelas, viu? É um sarno, você tem que fazer perfeito o movimento Mas isso aí é insignificante, segundo o engenheiro e motorista do Scania, é insignificante isso aí Então não há necessidade de ficar acompanhando isso aí, isso aí é uma técnica que bem pra frente, que a gente vai aprender Olha lá, ele deu 5 estrelinhas, por que que ele deu 5 estrelinhas? Porque eu fiz uma excelente condução Ou seja, eu aproveitei todo o veículo, eu cheguei na subida, eu dei o impulso e soltei ele e deixei ele embalado Então ele me dá 5 estrelinhas e ele diz, boa, excelente condução do veículo Olha lá, eu vou pôr no AP pra vocês verem, olha o giro, observe o giro Agora eu botei, mesmo andando, não tem problema não, você pode mudar, ele tá no AP, ele vai alterar o curso do contagiro Ele vai demorar mais pra cair a marcha pra baixo e vai ter um torque maior do motor Ele vai em quase 1700 giro pra poder trocar, ele não troca de marcha Então ele fica com a velocidade mais constante, com um torque maior, ele demora mais pra cair Se eu botar no AP, ele já vai mudar de marcha lá, ele vai aproveitar o motor, ele vai andar lá no verde, no começo do verde Então ele aproveita bem a marcha do automático, se eu botar no AP de novo, ele automaticamente já vai pegar uma marcha mais pesada pra dar mais torque no veículo Certo? Ele vai demorar mais pra trocar de marcha, tá vendo lá, ele foi pra 1600, 1700 giro Daí que ele trocou de marcha, e se eu deixar no A, ele não vai passar de 1600 giro Ele vai chegar lá na pontinha do verde, ele vai tocar a marcha, vai cair lá pra 1000 de volta Então essa chama-se direção econômica, é o correto de você usar Agora se você tiver numa subida, tiver numa coisa, se quiser usar o AP, não tem problema não E se você quiser fazer a retomada de marcha manualmente, pra fazer uma ultrapassada Você pode pôr num, ó lá ó, posso pôr num AP pra dar um torque maior, uma pulsionada maior Só que ele vai gastar mais, né? Evidente, o caminhão vai ficar mais forte Pra fazer uma retomada e posso pôr ele numa subida também Posso pôr manualmente, posso pôr ele no AP Tem colega meu que usa no AP Porque a dica é que você pode usar ele no AP, não tem problema nenhum não Só que daí você ajuda ele aqui, quando ele chega na ponta do verde Você bate a marcha manualmente aqui na alavanca, como eu falei E deixa ele cair, ó Pra ele trabalhar dentro do verde Correto? Qualquer dúvida é só falar aí galera Um abraço